Pessoas, sejam muito vídeos desse canal, e qual esse vídeo é minha xaxaxia de mel? Usual memes compilation Estamos aqui com uma comparação de memes que vocês mais gostam, vocês mais gostam de mim Já falou já, né? Então, lembra que o nosso canal jogue, a gente tá postando vídeo lá, então, liga no canal do vídeo, casal tv games Então, casal tv joga, né? Joga o meu games, casal tv games 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 E não sei Agora Games 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 Ai, caralho! O que? Caralho! Caralho! O que que é isso? Caralho! Oh, tudo da roupa! Ah! Quem fazia isso? Era... Loli! Ah, todo mundo achando que tá com mal! Um mundo! Eu tenho um desafio, pessoal! Eu tenho um desafio para qualquer pessoa que pode fazer isso! Agora, vamos lá! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Alain? O que é isso? O que é isso? Alain? O que é isso? O que é isso? Oh, meu Deus! O que é isso? 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 ela nunca viu um buraco certo? então vamos mudar isso ela está com a roupa ela está com a roupa ela está com a roupa biológica biológica essa maçã é meio ácida o jack-o-lantern o chocolate ice oh ué o que é isso? 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 olha vou ver ai, é bonitinho olha assim ah, mas esses compilados lá de fora são bons pra caralho, tá? eles pegam, são diferentes né? porque a maioria acha isso é repetitivo que ela faz isso ao brasil né? é você acha legal tão grande lá de fora? É isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscrevam no canal, se inscrevam no canal, se inscrevam no canal Se inscrevam no canal, se inscrevam no canal